Olá, eu sou Vivian Rodrigues e estes são os destaques da primeira sessão ordinária deste ano do Conselho Nacional do Ministério Público. Plenário aprova Instituição de Comissão de Defesa da Democracia. CNMP e Instituto da ONU estabelecem parceria para ações de desenvolvimento sustentável. Maioria dos portais da transparência do Ministério Público cumpre as normas e padrões de excelência. Proposta garante o direito de amamentar durante concursos do Ministério Público. Equidade para negros e pessoas com deficiência é tema de proposição. Confira agora no Panorama 360. O plenário referendou a resolução que criou a Comissão Temporária de Defesa da Democracia, com o objetivo de acompanhar a atuação do Ministério Público no tema. A equipe que já está trabalhando foi instituída no dia 10 de janeiro, em resposta aos atos antidemocráticos do dia 8. CNMP e Instituto Rede Brasil do Pacto Global da ONU assinaram acordo para implementar ações que contribuam para os objetivos do desenvolvimento sustentável, os 10 princípios do Pacto Global da ONU e a Agenda 2030 no Ministério Público. 20 unidades do Ministério Público brasileiro atendem adequadamente o Manual do Portal da Transparência do CNMP. É o diagnóstico da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro. O conselheiro Rogério Varela apresentou uma proposta de resolução que garante o direito de amamentação durante concursos do Ministério Público. O texto prevê o benefício para mães de bebês de até 6 meses durante a realização de provas ou etapas avaliatórias no processo seletivo. Outra proposta do conselheiro Antônio Edilio Magalhães proíbe restrições nas provas objetivas, como notas de corte, que dificultem o acesso de pessoas negras e com deficiência às reservas de pagas nos concursos públicos do CNMP e do Ministério Público. O objetivo é aperfeiçoar a estratégia do sistema de cotas. Estas foram as principais notícias da primeira sessão ordinária do ano. A próxima sessão está agendada para o dia 28 de fevereiro. Obrigada por me acompanhar até aqui e não deixe de conferir o trabalho do CNMP no nosso portal, Twitter e Instagram. Até a próxima!